Na oração, encontramos força e direção divina, assim como Jesus no orto do Getsemane. Olá, bem-vindo ao Arte e Versículos. Bem-vindos a um momento especial de inspiração e reflexão. Hoje, quero compartilhar com vocês uma mensagem poderosa que encontramos no Salmo 18, versículo 25, que diz o seguinte, Ó Senhor, salva-nos, nós te suplicamos, Vós Senhor, concede-nos prosperidade. Essas palavras são um clamor, uma expressão fervorosa de fé e dependência de Deus. E nesta reflexão, quero que compreendamos o significado profundo dessa passagem e como podemos aplicá-la em nossa jornada de fé. Muitas vezes, em nossas vidas, enfrentamos desafios, lutas e momentos de incerteza. Pode ser que estejamos passando por dificuldades financeiras, problemas de saúde, conflitos familiares ou emocionais. Diante de todas essas situações, a resposta de muitos é clamar, Ó Senhor, salva-nos. E esse clamor é legítimo, pois reconhece nossa necessidade da intervenção divina. No entanto, é importante observar que o versículo não para por aí. Ele também nos chama a pedir a Deus por prosperidade. Não uma prosperidade apenas material, mas uma prosperidade que transcende o aspecto financeiro. Uma prosperidade que abrange nossa alma, nosso espírito e nossos relacionamentos. A prosperidade mencionada aqui não se trata de riquezas materiais apenas, mas sim da prosperidade que brota de um relacionamento profundo com Deus. Uma prosperidade que surge quando depositamos nossa confiança nele, quando entregamos nossas preocupações e medos em suas mãos. E é nesse contexto que o versículo nos encoraja a pedir, Ó Senhor, concede-nos prosperidade. A aplicação disso em nossas vidas é profunda e transformadora. Primeiro, precisamos entender que nossa prosperidade não está apenas nas mãos dos homens, mas nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele é o autor da prosperidade verdadeira e duradoura. Devemos confiar em seus planos, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Além disso, essa passagem nos lembra da importância de buscar a Deus de forma contínua e fervorosa. Não apenas quando enfrentamos dificuldades, mas também nos momentos de bonança. A busca incessante pelo Senhor nos conecta com sua vontade e nos aproxima de sua prosperidade. Amados, Deus deseja nos salvar e nos conceder prosperidade. Ele conhece nossos corações, nossos desafios e nossos sonhos. Hoje, enquanto clamamos por sua salvação, não nos esqueçamos de também clamar por sua prosperidade em todas as áreas de nossas vidas. Que esse versículo seja um lembrete constante de que nosso Deus é capaz de realizar além do que podemos imaginar. Que nossa fé esteja enraizada nele, e que nossa busca por sua presença nos conduza a uma vida de verdadeira prosperidade espiritual e emocional. Em nome de Jesus, que nos salva e nos conduza a verdadeira prosperidade. Amém. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, nosso Pai amoroso, hoje nos aproximamos de Ti com corações cheios de gratidão e humildade. Reconhecemos, Senhor, que somos dependentes de Ti em todos os aspectos de nossas vidas. E assim como os salmistas antigos clamavam por Tua salvação e prosperidade, também nós elevamos nossas vozes em busca de Tua graça e orientação. Senhor, em momentos de dificuldade, confiamos que Tua mão poderosa pode nos salvar. Em meio às tormentas da vida, buscamos refúgio em Tua presença segura. Pedimos que nos livres dos desafios que enfrentamos, das preocupações que nos afligem e dos medos que tentam nos dominar. Que Tua salvação venha como uma luz brilhante, dissipando toda a escuridão ao nosso redor. Além disso, Pai, anelamos por Tua prosperidade. Não apenas as riquezas passageiras deste mundo, mas a verdadeira prosperidade que vem de uma comunhão íntima contigo. Que nos concedas a paz que excede todo entendimento, a alegria que transcende as circunstâncias e a esperança que não desfalece. Capacita-nos a prosperar em nossa jornada de fé, crescendo em amor, sabedoria e caráter à medida que nos aproximamos de Ti. Derrama, Senhor, Tuas bênçãos sobre nós e sobre todas as áreas de nossas vidas. Guia-nos em nossos caminhos, protege-nos de todo o mal e conduz-nos a um futuro cheio de esperança. Ensina-nos a confiar em Ti em todas as situações e a entregar a Ti nossos desígnios e sonhos, sabendo que em Tua graça eles serão estabelecidos. No nome precioso de Jesus, oramos e agradecemos, confiantes de que Tua bondade e fidelidade nos acompanharão todos os dias de nossa vida. Amém. Uma obra de arte que pode relacionar-se com a pregação e a oração baseada no Salmo 118, versículo 25 é A Oração no Horto, de Andréa Mantegna. A pintura retrata um momento de intensa oração de Jesus no Jardim do Getsemane, momentos antes de sua crucificação. Essa obra transmite a importância da confiança em Deus, mesmo em tempos de dificuldades e provações. A oração no Horto mostra Jesus em profundo diálogo com o Pai Celestial, enquanto seus discípulos dormem ao fundo. A cena evoca a entrega e a confiança de Jesus à vontade de Deus, mesmo diante do sofrimento iminente. A atmosfera de devoção e busca por orientação divina pode ser relacionada com a pregação sobre a confiança em Deus e a importância da oração em momentos desafiadores. A pregação poderia destacar como a atitude de Jesus no Horto do Getsemane exemplifica a confiança e a entrega total à vontade de Deus, resultando em bênçãos e prosperidade espiritual. A oração poderia enfatizar a busca por força e orientação divina em nossas próprias jornadas, confiando que Deus nos guiará e abençoará. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima!